Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Muito obrigado pela tua presença. É sempre um prazer muito grande poder estar trazendo um vídeo aqui pra vocês, né? Aqui diariamente pra vocês, né? E pra você continuar recebendo as notificações desse vídeo, você tem que estar inscrito no nosso canal e claro, clicar no sininho pra ativar as notificações, tá bom? Então, se inscreva, venha fazer parte conosco. No vídeo de hoje, eu vou estar falando com vocês aí sobre a alimentação dos pastos na época do inverno. Eu vou estar dando alguma dica aqui. Vocês sabem que agora no frio, eu ali mudo um pouco a mistura de semente minha. A mistura de semente minha, eu mudo um pouco, né? Eu começo agora a usar o ninja, que eu acho que é uma semente maravilhosa. E na época do frio agora, vem, né? Super bem, é super indicada, né? E que vai ajudar muito aí o que eu faço. É claro, pessoal, que tem que dar tudo com cuidado. E é sobre isso que eu vou estar falando com vocês aí. Como você dar a sua semente, pra você evitar desperdício e também não causar problema de obesidade nas suas aulas. Vem comigo? Está preparado? Então, vem comigo! Pessoal, já dando início do nosso vídeo. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. Pessoal, hoje amanheceu muito frio aqui no Paraná. 5 graus, né? É frio, pra nós aqui é bastante frio, né? Agora está 13 graus, agora, né? 11 horas da tarde. E pessoal, hoje nós vamos estar falando sobre a alimentação dos pastos. Vocês sabem que na época da troca de pena, eu estava dando aí alpiste, aveia, né? E linhaça, marrom, né? E agora, pessoal, chegando o frio aí, né? Esse ano está prometendo o frio aí. E essa semente que eu vou passar pra vocês é uma semente que eu gosto muito, né? Depois do alpiste e da aveia é uma das sementes que eu mais gosto, que é o níger, né? Pessoal, deixa eu passar pra vocês um pouquinho da minha experiência. O níger, o pássaro, adora níger, porque ela é oleosa e ela é saborosa. Então, ele ama níger. Se você colocar o níger, ele vai correr lá comer, né? Pássaro que já tem costume, né? Então, pessoal, o que acontece? O ano passado eu dava o níger misturado com as outras sementes, né? Vocês já lembram, né? Só o que acontecia? O canário, pessoal, ele vai o quê? Ele vai procurar essa semente negra. Então, ele fica procurando e se escando e acaba desperdiçando muita mistura de semente. Vocês já lembram, tem vídeo meu falando sobre isso. E depois que eu tirei o níger da mistura de semente, pessoal, parou, né? Ó, parou de desperdiçar. Só tem mais é casca, tá vendo? Então, como que eu vou, então, servir o níger? Como que você aí pode servir o níger pros teus pássaros, né? De uma maneira assim que eles não vão comer demais, porque o níger, pessoal, em excesso, vai deixar o teu pássaro gordo demais. Isso aí não é o que a gente quer. A gente quer uma alimentação balanceada. Então, como fazer se o pássaro adora ela, né? Então, eu vou estar servindo aí três vezes por semana na época do frio. Essa semente, pessoal, ela é bem-vinda também na época da reprodução, tá? Na época da reprodução, é uma semente muito bem-vinda. E também na época do inverno, né? Beleza? Então, nós estamos agora no descanso de inverno, né? Pelo menos aqui na minha região. E é assim que eu vou estar fazendo. Então, eu queria aí compartilhar com vocês, né? De como que eu vou estar servindo o níger e por quê, né? Por quê? Pra evitar despernício. Primeiro, pra mim, ter um controle a mais, né? Pra mim, né? Poder... Eu não tá o pássaro comendo muito níger, né? Se você colocar níger ali, pra você... Enquanto tiver... Vamos pra assim que eu misturo aqui o níger aqui, né? Enquanto tiver níger aqui, ele vai ciscando até achar o níger. Porque, como eu falei, eles adoram níger, tá bom? Beleza, pessoal? É só um vídeo rápido. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa eu mostrar um pouquinho os canários aqui. O grandão tá aqui, pessoal. Tá resistindo o frio. Toda vez que dá muita temperatura baixa, eu fico preocupado com ele. Então, hoje de manhã, eu já cozinho ovo aqui, ó. Ovinho, ó. Já tava comendo aqui. Coloquei ovo pras canárias que tá ali em quarentena. Né? Reservado ali nas gaiolas. E coloquei ovo pras canárias que estão aqui recebendo medicamento. Que é o tintura de odo, né? Pessoal, dá uma olhada nessa árvore aí, ó. Essa que tava com quiste de pena. Olha essa vermelha. Esse vermelho aí. Olha, cadê os quistes de pena dessa árvore, pessoal? Cadê o quiste de pena das árvores, a asa? Cadê o quiste de pena do peito? Né? Fiquei muito feliz, pessoal. Muito feliz. Mesmo com o resultado, tá? Tá? E vou descer mais. Olha, eu não tô sabendo. O que que você usou? Eu usei isso aqui, pessoal. Vou mostrar pra vocês. Porque quando é uma coisa boa, a gente tem que compartilhar. Isso aqui, pessoal. Seca a bola. Seca a bola. Pessoal, cai em poucos dias. Vou descer. Onde eu compro isso aqui? Lá no comercial Pena Firme. Tá bom? Lá no comercial Pena Firme. Você vai ligar lá, né? E você vai comprar e ter no seu canário. É claro, pessoal. Pra se evitar isso, como eu falei, o melhor é você tomar cuidado com os teus cruzamentos. Você vai fazer aí. Nunca nevado com nevado. Que acaba criando esse pobreminha aí. Olha aí, ó. Como é que os canários tá cantando, né? Aqui tão cantando tudo, pessoal. E eu fico aqui muito feliz, né? É de ver que a alimentação que eu dou pros meus pássaros. Vocês sabem que eu não sou de empurrar a goela abaixo. Tem meus amigos que usam outras alimentações. Mas é aquelas pessoas que olham a qualidade dos meus pássaros. E falam, Valdecir, qual farinhada que você dá? Eu dou a farinhada única da Angercal. Ela tem mel. Ela tem probiótico. Tem prebiótico. É uma das farinhadas a custo-benefício. Melhor que tem no mercado de custo-benefício, né? Não tô falando que é a farinhada melhor. Mas é uma farinhada excelente. E também tem aí o custo-benefício, né? É uma farinhada que não é tão cara, né? E tem mel, tem bastante coisa. Então, pessoal. É a farinhada que eu dou o ano inteiro, né? Claro que na época da reprodução. Eu dou a Egg Protein que tem ovo, né? Mas é isso aí, pessoal. Beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Atençoe, o grandão ali tá comendo ovo. Nós vamos finalizar o nosso vídeo ali. Vendo ele comendo ovinho, né? Né, meu filho? Eu gosto do ovo mesmo, meu pai. Pessoal, esse canado tá bem de ver quase morto, sabe? Eu salvei ele. É, até a aguinha tem que trocar ali. PS na água, né? Coquicinão na água. Quando acabou o meu, eu usei o PS. E ovo cozido. Claro, uma ótima farinhada do ladinho aqui com ovo. Que é a Egg Protein. E uma mistura de semente balanceada. Tá? Então, é isso aí. Tá bom? Beleza, pessoal? Beijo no coração. Que Deus abençoe vocês. E vamos ficar quietinho aqui só pra vocês verem como é que ele solta o canto quando eu fico quietinho, né? Eles respeitam quando eu falo. Abraço, pessoal! Tchau, pessoal!